Nabil Jorge Dunduque, São Paulo, 4 de fevereiro de 1955. E também, assim, um pouco de andar pela cidade, né? Que acho que até no meu livro, Origens da Habitação Social no Brasil, né? Que é um livro que trata muito da história da cidade, da história social da cidade, da história da habitação. Tem uma dedicatória a ele que fala um pouco de que ele que me levava para conhecer a cidade, né? Porque eu ia, acabava indo muito na loja, na 25, no centro, e ele mostrava as coisas. E depois eu, quando fui fazer arquitetura e urbanismo, e depois estudei muito, dei aula de história do urbanismo, né? Então, né? E a cidade de São Paulo sempre foi uma referência importante. Eu, aí assim, quer dizer, ele mostrava um pouco algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que depois que eu entendi melhor, né? Naquela... Para ir lá, para o próximo país, ele sempre passa pela... Você vem pela Prece Ismael e entra na Carlos de Souza Nazaré. E passa debaixo daquele pontilhão em cima do... Em cima do... Onde passa a Floresta de Abreu, né? A Floresta de Abreu passa por cima. E aí, quando passava ali, ele dizia que... Assim, eu era muito pequeno, né? Mas ele falava assim que ele se escorregava dali até a água. E é uma coisa que eu não entendia exatamente, né? Naquela época. E depois, quando eu fui estudar, né? Quer dizer, ali, na verdade, era o córrego do... Do Tamando... Do... Do Engabaú. Não, do Engabaú. Então, o Engabaú, que o Engabaú faz a curva. Na verdade, ele vem ali pelo Vale do Engabaú. Ele faz a curva exatamente onde hoje é a Carlos de Souza Nazaré. Para desaguar no Tamando da TI. Que é no final da Carlos de Souza Nazaré, ali perto do mercado. E... E... E ali tem um pontilhão, né? Então, é... Eu dei muito, muito tempo aula de História do Urbanismo lá no curso de Arquitetura em São Carlos. Né? Que eu fui professor da USP de São Carlos. E aí, eu trazia meus alunos. A gente sempre fazia esse percurso. Era um percurso que eu fazia com muita... Muita frequência, né? Com os alunos, que era... A gente vinha de São Carlos de ônibus. Eles se ia na Luz. Parávamos na Luz. E... E aí, visitava a Sã da Luz. Ele estava aquele núcleozinho em torno da Luz, que tem um certo interesse. E a gente caminhava pela França de Abreu, né? E para os meus alunos falavam assim. Esse é o percurso que ele estava fazendo. É o percurso do imigrante que chegava na Estação da Luz. Ou de quem vinha do interior de São Carlos, das fazendas de café que chegava. E que vinha da Estação da Luz para o centro da cidade. Né? Para a cidade, né? Aliás, meu pai sempre falava quando ele ia para a loja. Falei, estou indo para a cidade. Né? Que a gente morava ali na Rua Augusta. E quase na esquina da Paulista, né? E isso que eu estou falando dos anos 60, né? Para ele, ele estava indo para a cidade quando ele ia para o centro. Então, ele passava ali na Florença de Abreu. E a gente sempre parava naquele pontilhão. E eu fazia essa... Contava um pouco essa história dos rios. De como a cidade perdeu suas referências naturais. E também falava um pouco da Colina Histórica, né? Porque, na verdade, ali, se a gente for pensar a Colina Histórica, quando a cidade foi fundada, ela foi fundada exatamente ali, entre o Ramão da Atei e o Gabau. E aquela era quase uma porta de entrada da Colina Histórica, né? Aquele pontilhão. E aí, então, tinha essa reminiscência do meu pai que tinha me levado lá. Eu sempre lembro, por exemplo, também, de um dia que... Da grande enchente que teve em 66, 67, né? Que encheu, a loja ficou, eu acho, d'água. Teve, né? Um super prejuízo, tudo que ficava na Baixada. E a gente ia sempre pela... E aí, assim, uns três ou quatro dias seguidos, dois ou três dias, não sei. Na minha cabeça era muito tempo, mas... Deve ter sido dois dias, porque não é possível que tenha sido tanto tempo assim. Tinha... Ia de carro por cima ali pela... Pela... Boa Vista, né? E aí, descia a Porto Geral e... Olhava lá embaixo, a água estava cheia ainda. Né? E... Essa... Essa relação da cidade, da colina histórica e da parte baixa, né? E das enchentes do tamanho da ATI. Então, isso... Eu lembro muito disso com o meu pai. Então, é... Tem muito essa... Um pouco, assim, desse primeiro olhar sobre a cidade tem um pouco a referência do meu pai. Dezembro que não se faz mais tempo ao meu pai. E aí, tem muito essa... E aí, tem muito essa... A CIDADE NO BRASIL